Olha a Sandra Tese aqui no programa e hoje, gente, preparem os corações, porque veio muita coisa linda, né, Sandra? Bastante coisa bonita. Eu vou começar com esse aqui, esse aqui, ó, que eu achei maravilhoso, Sandra. É, de flanela. Olha que lindo. E como sempre, né, a blusa, tu pode usar com uma calça comprida. Não, tranquilo. Até a calça. Até a calça. Até a calça com o cuturno. E o xadrez é a última moda. Não, tá lindo esse conjunto. Lindo de morrer. Esse aqui também eu achei muito bonito. Olha que linda a calça. Para as mais acaloradas, daí é o viscolaico em cima e embaixo com a flanela, não é? Ele tá um amor. E olha que xadrez lindo, gente. E a flanela é a última moda, né? Não, a Sandra caprichou. Esse daí tá muito bonito. Esse aqui tá um amor. Esse daí é aquele soft glacê. Aquele coco ralado, que chama. Não, o toque é uma maravilha. Ele tem cor de rosa, verde e esse verde tá lindo. Não, olha que graça, Sandra. Que bonitinho. Fica bonitinho, né? Aqui nós temos mais um outro abriguinho. Olha que amor. Esse daqui é só viscolaica. E a calça é com punho. Mas toca pra direita. Mas ela parece meio apeluciadinha por dentro. Por dentro. É a viscolaica. Olha que delícia. A viscolaica, essa daqui é apeluciada. Não, muito bonitinho. Eu acho tão bonito esse xadrez assim. Eu gosto. Agora preparem os corações pra esse poá. Esse poá também. Esse poá é um citim. É o luxo dos luxos. Olha aqui, gente. É um citim, mas ele tem uma pelúcia por dentro. Pois é, isso que eu ia te dizer. O toque dele. Ele não amassa também. Porque a pessoa já amassa, gente. Vai ter que passar ferro isso aqui. Não. E esse aqui tá um charme de lindo. E a semana que vem eu vou trazer um outro que também é citim. Eu achei um charme. Tá muito bonito. E uma proposta bem moderna. Bem moderna. Tipo camisa, assim. Tá muito em uma moda. Adorei. Esse daqui eu acho um amor também. Olha que amor. Esse daqui. É a ribana. Tem botãozinhos, então a gente pode regular o decote, né? É a ribana. Aí, olha a graça. A calça, tu viu que ela é um pouquinho mais quentinha também. É um algodão mais grossinho. Mas muito bonitinho. E esse aí, Sandra? Esse daqui é o fleece. Esse aí. Olha que fofura. Super gostoso. Com esses ursinhos. E ele tem... E a calça é de moletom cardado. Tá? Uma delícia isso aqui. Esse aqui dá pra meia estação, não é? Exageradamente, né, Sandra? Diz que vem bastante frio. Coisa boa, né? É. Eu gosto do frio, mas um frio assim meio moderado, né? Daí a Sandra trouxe uma novidade em chinelinhos. Ele é todo um atelaçado aqui, né, Sandra? Com essa parte. Ai, que coisa boa esse atenderrampante, né? É todo de borragem, quase um atenderrampante. Ó, peludinho. Peludinho. Uma graça. Tem pessoas que não gostam de ficar com os dedos tapados, então eu já comprei um dedinho aberto. Ele tem um dedinho aberto. As meinhas pra dormir. São lindas. Tem várias cores. São essas duas cores que tem. E aquelas meinhas que são, que vendo muito bem, que são aquelas meias sem punho e agora vieram com duas estampazinhas, que foi o que a Lufo fez esse ano, porque não fez Não, eu adorei as coisas, adorei os pijamas, linda, Sandra. E a Sandra fica ali na galeria Vila Rica. Federico Lins. Bem em frente ao Banco Santander, né? Bem em frente ao Banco Santander. Então nós estamos esperando vocês pra buscar essas delícias aqui que não tem presente mais acertado pra gente dar pra alguém e também não tem peças melhores e de mais qualidades pra gente usar e se sentir confortável em casa. Então nós estamos esperando vocês.